Olá, você está no canal Matemadicas aqui no YouTube e hoje a gente vai resolver a quinta questão dessa prova. Se você não viu os anteriores, é só clicar nessa letra aí. A playlist está sendo alimentada conforme eu for postando os vídeos. E para você não perder mais nenhuma postagem, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e acompanhe. Inclusive, tem também eventos ao vivo. Então, se você se inscrever, você vai ficar sabendo disso. Essa questão, o enunciado dela, está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem muito conteúdo bacana. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu vou deixar essa questão aqui na tela. Você pausa o vídeo, pega um papel, uma caneta, um lápis, uma borracha, um rascunho, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução. Ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questão bem legal, né? Inclusive, dá até para entrar no capítulo de raciocínio lógico, que também tem aqui no canal. Bastante coisa bacana. Então, a gente pode resolver de duas maneiras. Duas maneiras. Aliás, tem várias maneiras de resolver, mas eu vou te ensinar de duas. A primeira maneira é assim, a gente vai resolver muito rápido. Agora, se você se perder nessa primeira maneira que vai ser bem rápido, não é macete, mas é um método de resolução, acompanha o segundo modo que eu tenho certeza que você vai entender de onde veio esse primeiro modo. Então, para usar o macete, é bom que você saiba o que você está fazendo, porque quando caírem questões diferentes, você vai saber usar a ferramenta. Fechou? Então, lendo o enunciado aqui da quinta questão. Um corretor faz plantões em uma imobiliária de quatro em quatro dias. Então, os plantões dele são de quatro em quatro dias, independentemente de ser sábado, domingo ou feriado. Então, qualquer dia vai ter plantão e de quatro em quatro dias é desse corretor. Sabe-se que o primeiro plantão foi feito em um domingo. Então, o primeiro plantão foi no domingo. O segundo, na quinta, seguinte e assim sucessivamente. Nessas condições, ele quer o quê? O oitavo plantão desse corretor. Quando que ele ocorreu? Qual o dia da semana? Por que eu falei que eu vou resolver de dois jeitos? Dá para a gente montar um calendário e ir acompanhando os plantões até o oitavo plantão. E a gente vai acertar a questão sem erro. Agora, imagine que fosse o centésimo plantão, o nonagésimo plantão. Fosse, sabe, um número muito grande. Com um número pequeno, ok, dá para fazer desse jeito. Com um número grande, eu também vou resolver. E é desse jeito que eu vou resolver agora. Tanto com um número pequeno quanto com um número grande, a gente tem que resolver o seguinte. Lembrar que é de quatro em quatro dias. E ele tem o primeiro, que é num domingo. O segundo é numa quinta. O terceiro, que é o próximo, é numa segunda. E assim por diante, a gente quer quando vai cair esse oitavo plantão. Se é de quatro em quatro dias e a gente está de olho no oitavo plantão, quer dizer que oito vezes quatro em quatro dias, a gente vai chegar no valor de quanto? Então, a gente vai chegar de quatro em quatro dias até o oitavo plantão, a gente vai chegar no valor de trinta e dois dias corridos. Então, vão passar trinta e dois dias corridos desde o primeiro plantão dele. E como é de quatro em quatro dias que ele repete, a gente vem aqui e faz assim, ó, divide trinta e dois por quatro. Trinta e dois dividido por quatro vai dar oito. Redondo, que dá zero. Então, quer dizer que esse oito aqui, se deu zero, é porque o plantão dele vai cair no domingo. Como assim no domingo? Imagine que, por exemplo, ao invés de ter dado esse zero aqui, tivesse dado um. Qual é o próximo dia? Domingo, a gente conta mais um, segunda. Se tivesse dado dois, a gente conta mais dois, segunda, terça-feira. Mas pode ser que não tenha ficado claro nesse método aqui. Vamos resolver de outro jeito, para você entender esse daqui, esse macete, ok? Então, letra B já é o gabarito da questão domingo. Tá resolvido. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar assim, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nós temos os dias da semana aí. Aí nós vamos ter primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim por diante. Eu não sei em qual semana que vai ser. O oitavo dia, o plantão dele, a gente vai fazer uma tabelinha. Então, aqui, ó. Então, nós temos aí, de quatro em quatro dias. Então, primeiro plantão, aí conta quatro. Um, dois, três, quatro. Segundo plantão, um, dois, três, quatro. Terceiro plantão, um, dois, três, quatro. Quarto plantão, um, dois, três, quatro. Quinto plantão, um, dois, três, quatro. Sexto plantão, um, dois, três, quatro. Sétimo plantão, um, dois, três, quatro. Oitavo plantão. E o oitavo plantão, olha onde caiu na coluna do domingo e está certa a resolução. Então esse jeito, o segundo jeito, você mata qualquer questão desse estilo. Porém, se o número que o plantão que ele queria era muito grande, você vai levar mais tempo. Agora, do primeiro método vamos voltar lá. Ele se repete de 4 em 4 dias e é o oitavo plantão. Então 4 vezes 8 de 4 em 4 dias, nós vamos chegar em 32 dias corridos. Mas como é de 4 em 4 dias a gente vem aqui e divide por 4. Como deu zero redondo aqui é porque é no domingo. Se tivesse dado 1, era oito dias corridos mais um dia. Oito dias corridos daria no domingo se fosse zero, mais um aqui é segunda. Então esse primeiro método você acerta qualquer questão. E o segundo método é para uma questão com um número pequeno, ok? Espero que você tenha entendido. Se você se perdeu em algum lugar, é só voltar o vídeo e anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Essa questão ela não é de uma matéria específica de matemática. Para se encaixar pode até ser operação base, mas ela também se encaixa na parte de raciocínio lógico, ok? Se você gostou dessa resolução dá aquele joinha, compartilha o vídeo com os amigos e bora para a próxima questão nessa prova. Muito obrigado e tchau!